O Homem da Galiléia O Homem da Galiléia vai passando, vai E deixa que ele te toque, e deixa que ele te toque E deixa que ele te toque com o seu poder E deixa que ele te toque com o seu poder O Homem da Galiléia vai passando, vai E deixa que ele te toque, e deixa que ele te toque E deixa que ele te toque com o seu poder Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque com o seu poder E deixa que ele te toque E deixa que ele te toque E deixa que ele te toque com o seu poder Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque com o seu poder Deixa que ele te toque E deixa que ele te toque com o seu poder E deixa que ele te toque E deixa que ele te toque com o seu poder